O que você paga, pelo amor de Jesus, nesta Holanda Porque eu andei vendo aí um povo, né, uns youtubers Que eles dão os custos deles, né Vocês tentam, todos falam E é uma coisa que eu acho que sempre tem que levar em consideração É onde você mora, porque acima de todos esses dependes Eu vou mostrar pra vocês os fatos, né O que realmente é Eu, por exemplo, eu não moro em Amsterdã, né O Amsterdã já é bem mais caro, mais povoado, sabe Amsterdã, Amsterdã, aí tem Rotterdam, tem essas cidades assim Eu moro no meio da Holanda ali, no interior, numa cidadezinha pequena É bem Holanda, sabe, bem holandês E o custo aqui já diferencia de Esvola, de Neimeir, de Amsterdã, Rotterdam E, enfim, por aí vai, de sul a oeste a leste Então, gente, realmente os custos dão uma balançada Mas não é uma coisa assim que Ó, então aqui é muito, aqui é pouco, aqui é, sabe Não é uma diferença tão gritante Mas eu vou mostrar pra vocês o que é nossa família aqui Com cinco pessoas dentro, numa casa de família Né, que eles chamam de Regim Svoni Que é o que a gente mora Que são três compartimentos, né Três andares Normal, tá Nada demais E eu vou mostrar, falar pra vocês O nosso custo mensal, né O que a gente paga O que fulano, cicrano, blá, blá, blá Paga, não sei E pode sim diferenciar, sim Como nós moramos em cinco Pode ser que a gente gasta Pode ser, não A gente gasta, sim, muito mais Mas eu vou dar, sim, um por alto Não, você pode tirar, sim, por alto mais ou menos O que você vai gastar, né Mas antes disso, eu quero falar sobre salário Muita gente me pergunta Karine, qual é o salário mínimo aí da Holanda? Quanto que a pessoa ganha E tal Então, até isso aí Também depende Lá vem a história do Depende Depende de o que você faz Da idade Qual é a sua profissão, né Onde você trabalha Trabalha numa fábrica Trabalha numa loja Depende um pouco Mas Mas Aqui tem, sim O salário mínimo E tem sempre a faixa Se eu for trabalhar Quanto que mais ou menos vou ganhar Se você não tem O famoso estudo, né Se você não tem lá Sua faculdade feita E você vai fazer um trabalho normal, né Um trabalho qualquer Numa fábrica, num negócio Então eu vou falar logo Eu já falei dois minutos Besteira demais Vai Então, aqui na Holanda Você pode começar a trabalhar com 15 anos Sabe Mas você só trabalha Se não me engano 10 ou 11% Do seu tempo Você não pode trabalhar muito Porque ninguém vai te contratar E você não ganha muito Se não me engano Quem ganha Porque eu acho que eu não anotei de 15 anos Porque 15 anos não é muito, muito, muito É, não vejo muito Não é muito relativo Mas você ganha 300 euros e 27 centavos Tá? Com 15 anos Com 16 anos Você pode trabalhar 34% do seu tempo Com 16 anos E você ganha 544 euros e 40 centavos 17, 18 anos é praticamente a mesma coisa Você ganha Cadê o de 18? Eu botei aqui 4,33 euros por dia Mas quanto é que é por mês, gente? Ai, que uó Como eu sou uó Eu não escrevi Mas tá 19 anos Você pode trabalhar 55% do seu dia Do seu tempo Você ganha 800 euros e 67 e 99 centavos Com 20 anos Já é até 70% Do salário, do tempo, do negócio Então é só 1.000 euros e 104 centavos Não 1.000 euros e 104 Como eu falo isso em português? 1.104 euros e 60 centavos Mas a ave-maria quase não sai 21 anos Já é 85% Então você ganha 1.341 e 30 centavos Com 22 anos Aí é que começa Com 22 anos Já é 100% Você já tem direito A ganhar todo o negócio Porque você já tem 22 anos Aí chega a história da idade Você ganha 1.578 euros E não tem centavos Não, não tem centavos Que dá o que? A média de 9 euros E 11 por hora Tá? E... Que é isso que você tem mais o direito Como eu já tenho 31 anos Eu já não ganho 9 euros e 11 por hora Pra mim Eu acho que já vai lá Pra 11, 12 euros por hora Tá? Aí Pra trabalhar numa fábrica Num negócio Qualquer coisa Então pra mim Já aumenta um pouquinho E eu ganharia Eu ganharia Se eu trabalhasse 38 horas Eu acho que lá tinha Um torno de 1.800 Coisa que eu não ganho Aliás Eu estou até sem trabalho Tá? Quem é você? Quer me empregar? Me emprega Que eu tô aceitando tudo Então, gente Essa é a faixa De salário Mínimo Tá? Então é 1.578 E eu olhei No site Do governo Mesmo Tá? Eu não Pesquisei Qualquer besteira Que isso dá Mais ou menos Por dia 72 euros E 33 centavos Tá? Então Entre 16 e 22 É tipo que você Não ganha muito Você não vai ganhar Muita coisa A partir dos 22 euros Os 22 anos Você Como eu já falei Depende da profissão De quanto tempo Você trabalhar Tem gente que Se você trabalha Mais De Até 40 horas É o máximo permitido Depois você pode Ganhar Pode pedir bem mais dinheiro Tá? Então é Entre 38 e 40 horas Eu tô sendo clara? Eu espero que sim Então Tá Agora os meus custos Eu trouxe aqui Três contas Só pra vocês Terem uma ideia Porque As outras contas Que a gente A gente recebe Elas online E As empresas Elas já tiram O dinheiro Diretamente Do banco Né? Então A gente sempre Recebe um negócio Tipo Da hipoteca Né? É uma coisa Que nunca muda Perdão Que nunca muda Então Nós pagamos De hipoteca Todo mês 841 euros Tá? Que é a casa Que nós compramos Pedimos dinheiro Ao banco E estamos Obviamente Pagando o banco Essa nossa casa Aqui Ela não foi Pra gente Assim Na época Foi um pouquinho Cara Foi a única Que a gente Pôde pagar Nessa É... Como é que eu posso dizer? Nesse valor Ela foi de 1640 mil Não 164 mil Afemaria 164 mil Foi esta casa Foi barato Pra essa cidade Por quê? Porque a casa Estava destruída E precisava De muita Muita coisa Muito under house Como fala esse português Precisava fazer Muita coisa nela Por isso que ela Foi mais barata E às vezes Isso acaba sendo Mais caro Porque você Tem que consertar Muita coisa Então nós pagamos 841 euros Por mês De hipoteca Tá? É... Nosso plano de saúde Eu pago por duas pessoas Então ele é de 247 euros E 42 centavos Para duas pessoas E nós temos O bases paquetes Né? Que é o básico Nós não temos Nada extraordinário Então São pra duas pessoas 247 Então quanto Que sai por pessoa? Ai, dividei por dois Não sei Vou ter que Porque é uma conta Que a gente recebe assim Sabe? Não é por pessoa Não sei Só sei que quando A gente recebe a conta Deixa eu ter uma conta aqui Deixa eu ver se eu tenho Essa conta aqui Não, não tenho Eu tenho outra Tenho? Ah, tá aqui É 247 É 247 Também depende Nós temos Conta, né? A conta de telefone Depende de qual telefone Você pega Depende também Da operadora Nós temos a KPN Que meu marido tem Já desde quando ele se entende Por gente Ele é cliente da KPN Então sempre Ele tem Quando vai refazer O contrato Porque esse telefone É um contrato Ele sempre recebe Muitos Muitos Como se chama? Porcentos de coisa Meu Deus Você tem que fazer Uma aula de português Então, mas sim De telefone O telefone dele É 66,50 euros E ele tem tudo No telefone dele É 120 MB Eu acho que é E eu posso ligar Dentro da Holanda Eu posso usar Minha internet fora Da Holanda Eu posso usar A internet onde eu quiser Isso dele Ele, né? Ele pode ligar Quanto tempo ele quiser Que é infinito Sabe? Ele pode ligar 2 mil horas Mas que o preço Vai ser sempre Vai ser esse Ah, o meu telefone Ele é 47 Cadê? Eu anotei meu telefone É, 40 Não, 48 euros E 50 centavos Olha, eu anotei aqui Tá vendo? 48 euros E 50 centavos Porque Tá aqui a conta Do telefone dele, ó A conta vem assim Dá pra vocês verem? Que quando Se você é É uma pessoa Que gosta De tudo bonitinho Você paga, né? Você tira isso aqui E guarda Isso aqui é O É a sua garantia Que você pagou, né? Só que aqui A gente já Você pode ir Pagar assim, né? No banco Ou você paga por Como eu te falei Automático E o meu É 48,50 Porque o meu telefone Foi o Foi mais barato Que o dele Tem o Samsung S8 E ele tem Iphone Não sei o que Então na época O Iphone dele Acabou de sair Então ficou bem mais caro E o meu Não tava tão assim Não sei Só sei que O meu caso Foi mais barato E eu ganhei muito Esse negócio Corte Que eu esqueci Tá Agora vem a água Nós pagamos de água 69 euros E 75 centavos Cadê? 69 euros Aqui como é que fica Cadê? Drink water, né? Que é pra beber 35 Água é potável É o belastro Aqui, gente Você paga belastro pra tudo Viu? Tudo Tudo, tudo, tudo Você paga O famoso belastro E o fastwertwater Que você tem direito Você paga Por conta que você tem direito Que é 11,89 Então tudo isso Dá 80 Que 80, gente? 69 e 75 euros Por mês E lógico que depende Do dia que você vai Gastar mais água Ou menos água Mas o preço é mais ou menos esse Agora vem A energia A energia é muito mais cara Porque nós cozinhamos a energia Não é a gás Tudo aqui é a energia Então nossa energia por mês É 295 euros Fechadinhos E também depende Agora no inverno A gente gasta muito mais Porque a gente Consume mais, né? Porque tem que ligar O babado do Pra esquentar E eu cozinho No negócio É tudo elétrico Então é 200 Sai por 295 euros Por mês Água, telefone Hipoteca, falei Agora, gente Esse negócio de Blasting É o herramienta blasting, né? Que é Da prefeitura O que você paga na prefeitura Depende também Por prefeituras, tá? Tem prefeitura que é mais cara Tem prefeitura que é mais barata Eu creio que a de Rotterdam Seja um pouquinho mais cara Não sei Não sei porque eu estudei Só a minha Porque eu moro aqui Não moro em Rotterdam Nem em Amsterdã Então, aqui você paga Como nós temos casa própria Entre aspas Que a gente tá pagando Você também paga por isso, né? Você comprar uma casa Você vai ter que pagar Imposto pela casa Que você comprou Então, aqui tem imposto Você paga imposto Pra muita coisa Que belastro quer dizer isso, né? Imposto O imposto da É... da cidade Então, aqui A belastro é de 0,1016 Não entendi Essa belastro aí, não Só sei que é uma coisa Que a gente paga Em total, tá? E você paga sim Não é muito, não Mas paga Aqui o lixo De 240 litros Nessa herramienta aqui São 6,31 euros E o nosso lixo Ele é de 240 litros Então, nós pagamos 6,31 euros Por ele O de 140 Ele é 3,08 euros Aqui você paga Pelo esgoto também Obviamente Que são 15,50 euros E tem gente Que tem o próprio esgoto Que tem casa grande Esse paga 115 euros Pelo próprio esgoto Porque a gente tem esgoto Dentro de casa Ali no quintal, sabe? Você tem que pagar Por isso, né? E sempre falam Carinha aí tem um negócio De pagar pelo cachorro Nós não temos cachorro Mas aqui O imposto Para cachorro É 70 euros E 85 centavos E eu só botei Isso porque me perguntaram Porque eu não tenho cachorro Mas Em cima disso tudo, gente A nossa dívida Por mês Todo mês É 1.632,98 centavos Mais ou menos Tá? Isso fora Que você tem que comer Fora que você sai Fora que você tem Que comprar roupa Ainda mais com 3 crianças Eu gasto Mais ou menos Tá? De comida Porque aqui eu vou No supermercado Quase todo dia E eu acho Que isso é um defeito Grande Porque no final das contas Eu acabo gastando mais E eu sou uma pessoa Não é porque Eu gosto de luxar Em nada Porque eu não sei Mexer em dinheiro Eu não sou Uma pessoa Que faz uma contagem Eu não sei Ser direitinho Em dinheiro Então eu não presto Muito bem atenção Nisso daí Mas Quando a gente vai Fazer a compra Por semana Eu gasto lá Em volta de 150 a 200 euros Por semana De comida É verdade Porque tem comida Para levar para a escola Tem pão E gente É muita coisa É muita coisa E eu Sou uma pessoa Que eu gosto De comer bem Né? Então Quando eu estou Com vontade Com uma carne De 7 euros Eu graças a Deus Vou lá E posso comprar a carne Então Fazendo todo um resumo Espero De coração Que eu tenha sido Bem claro Porque senão Você pode me perguntar Aí Nos comentários Que eu vou te responder Bem É Então O salário Que o meu marido Ganha É de 3 mil euros Bruto Né? Não é o neto Então Tira E ainda vai Os impostos Sai um pouquinho Então Para viver Dá para viver Né? Dá para viver Um pouquinho Mas É muito bom Eu trabalhar Porque Já dá para viver Sem Muita preocupação Tem como pagar Tem como pagar As contas fixas Tem como pagar As contas fixas Mas você não pode Simplesmente planejar Uma viagem Por exemplo Para o Brasil Não dá São aí Tempos e tempos De 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 juntar dinheiro E tal Então Eu acho assim A Holanda É um país Eu acho sim Um país caro Tá? Se você quer sair Livest Então Eu acho Transporte público Eu acho muito caro Sim Sair na Holanda Eu por exemplo Se eu quiser sair daqui Para Por exemplo Rotterdam Né? Para mim sai o que? 20, 30 60 euros? É isso gente? Estou certa a produção 60 euros Para ir para Rotterdam? Eu acho que deve ser Isso aí Enfim É muito caro Então Quem tem carro Eu não peguei o carro Do meu marido Para botar aqui Nas custas Porque O carro dele É da empresa Então Quem paga Tudo É a empresa Então Nós não temos O custo com o carro Né? Que bom Então Eu acho a Holanda Muito cara Sim Você tem que saber Saber administrar O seu dinheiro bem Uma coisa que Eu não sei Eu gostaria muito De aprender isso aí É Os dois trabalhando Se você vier aqui Com mais uma pessoa Né? Você procurar Um Aluguel Eu não sei de aluguel Gente Porque eu não vivo De aluguel Né? Então Como eu já falei Como depende demais E Tem gente Tem amigos meus Que moram de aluguel E pagam mais de mil euros De aluguel E a gente não A gente paga por uma coisa Que se Deus quiser Será nossa Né? Porque está no nome dos dois Então Ai minha está nessa Caralho E sim Aí Eu acho assim Que tudo depende Tudo depende Do trabalho De muita coisa Eu tenho uma amiga Que ela tem Vinte e um anos Né? E ela estudou Bastante Para ser Como fala No Contabilista No Brasil Não sei Contabilista Contabilista Ela fez contabilidade Só sei que ela trabalha Em uma empresa E ela já não ganha salário Ela ganha um pouquinho mais Porque ela tem papel Porque ela tem papel Né gente? Ela tem Ela estudou Para aquilo E Eu acho assim Você falando Um bom inglês Você pode fazer Bastante coisa Aqui na Holanda Bastante coisa É Você fala holandês Né? Os dois Melhor ainda Você consegue bastante Eu não Olhei ainda direito O emprego Porque eu ainda estou na caça Eu ainda não parei Assim Sentei E procurei o emprego Ainda Mas eu vou fazer isso E eu encontro sim Só que Eu queria fazer Uma coisa diferente Então Eu acho que vou ter que Pesquisar mais um pouquinho Aí O que que eu quero fazer E Dá pra viver sim É tipo assim Você não vai luxar E comprar tudo Que você quer Você tem sempre que Ah Uma coisa importante Também Sobre Compras Né? Que aqui na Holanda Tem muitos supermercados Que variam de preço Eu acho O Albert Heijn Um supermercado mais caro O Jumbo Também é muito caro Eu acho o Jumbo Muito caro E o Albert Heijn Então Eu evito esses dois Apesar dos dois terem Mais Variedades Né? Tipo Se eu quero Mortadela Por exemplo No Albert Heijn Tem E já no Lidl No Aldi Que são supermercados Que vêm da Alemanha E costumam Que são alemãs E costumam ser mais baratos Eles não têm Então Albert Heijn Tem mais variedade? Tem Eu acho eles mais caros Então é bom Sempre procurar Esses supermercados Mais baratos Você sabendo Administrar seu dinheiro Você dá pra viver Aqui bem Né? E Sempre tá nas promoções Aqui tem promoção demais De muita coisa Compre dois Leve Leve Não Compre um E leve cinco Tem bastante aqui Gente Que eu sempre procuro Comprar shampoo Essas coisas Na promoção Né? Então Espero que tenha ajudado Nossa Que vídeo longo Que eu tenha ajudado E Beijos E qualquer coisa Se não tiver sido clara Me perdoe E anota aqui Desai Não entendi Bolufas Que eu vou lá E explico pra vocês Tá gente? Boa estadia E em De volgende video Houve um Deu Um Leis Tá Beijos E tchau Tchau